Começando mais uma edição do seu canal de notícias K-Pop, esse é o K-Pop News, eu sou o Ricardo e vamos começar a edição de hoje aí falando sobre um assunto que está repercutindo na web E vamos mostrar aqui os detalhes pra vocês, uma brasileira se relacionou aí com um coreano e depois que eles estavam casados há duas semanas, ele o agrediu e a expulsou aí de casa na Coreia do Sul Pois é, a gente vai direto pro assunto, os personagens dessa história é a Jaqueline brasileira do Ceará e o coreano Ji Young, os dois se conheceram aí na web e passaram a trocar mensagens Pouco tempo depois os dois foram se relacionando à distância, os dois se relacionaram aí cerca de 7 meses, o coreano então pegou aí o avião e veio conhecer a Jaqueline no Brasil, lá no Ceará Mas detalhe, esse casal não é aquele que foi parar no noticiário brasileiro um tempo atrás, a gente até comentou aqui na época, mas esse é outro caso, beleza? Continuando então, ele veio para o Brasil e os dois se conheceram, como você pode ver aí nas imagens Durante o relacionamento ela havia feito aí um meme no TikTok desconfiando sobre o assunto, mas pelo jeito não adiantou muito não, viu? Vamos ver aí esse meme? Rapaz, tá certo isso Então ela resolveu aí pegar o avião e conhecer aí o mundo do Ji Young na Coreia do Sul para viver aí o seu dorama da vida real Como muitas pessoas costumam falar, né? Mas depois a gente fala aí sobre isso Continuando, os dois se encontraram aí na Coreia e eles registravam tudo e postavam na web Para a Jaqueline, ela tinha encontrado aí o seu príncipe coreano O coreano então fez aí o seu pedido de casamento para a Jaqueline na Coreia do Sul Vamos ver aí a reação dela? Mas depois de duas semanas de casados, a realidade apareceu e quem irá contar será ela mesma, a nossa personagem brasileira Jaqueline Eu fui enganada, eu vivi um casamento maravilhoso, um relacionamento maravilhoso, tudo era tão bom, mas ele se transformou em duas semanas E ele não deixava eu ter acesso ao celular Eu nem comia, gente, porque tudo era jogado na minha cara, que só ele comprava, eu não almoçava, eu não jantava, às vezes eu jantava, porque ele comprava alguma coisa Mas eu fui pedir esses dias aqui, eles perguntaram se eu não queria falar com ele, eu liguei para pedir para eu ficar apenas um dia na casa dele Porque aqui eu não consigo respirar, porque aqui é muito fechado, ele disse para mim me virar, para me resolver meus problemas, ele me largou, gente, é o véu, é a minha própria sorte Eu não acredito ainda, gente, é muito difícil para mim acreditar numa situação dessa, gente, vocês não sabem o quanto é difícil, eu não consigo aceitar Eu estou acabada, eu estou destruída, eu não consigo dormir, eu não consigo comer Nada, gente, nada, eu estou aqui, ninguém fala a minha língua As meninas são muito legais, tem uma moça que quebrou hoje, muito legal, mas ninguém fala a minha língua Eu estou sozinha, eu estou desesperada, eu estou desesperada, gente, eu não sei nem se eu consigo chegar no Brasil Tá sendo muito difícil tudo isso, eu nunca pensei, gente, eu nunca pensei em isso, gente, eu nunca pensei em estar passando por isso Essa situação Minha família pede para eu ficar calma, mas é difícil, é muito difícil Eu vou ficar em breve sem o celular, porque eles tomam o celular, eles não deixam, porque é segurança para outras mulheres também Que já tinham duas comigo no mesmo quarto, mas agora só tem uma, que foi, foi cruemente O marido, e mais em breve eu vou ficar sozinha E isso me deixa desesperada, gente, eu não quero ficar sozinha, eu não quero viver sozinha aqui Falo com vocês quando eu tiver acesso à internet, eu puder ficar, porque eu preciso do telefone para falar com a minha família também E tem que ser muito rápido Mas eu dou notícia para vocês Deus vai me ajudar Bom, é lamentável que isso tenha ocorrido com ela, né? Sinto muito mesmo, viu? A gente está mostrando aí o rosto dela, porque a notícia está sendo repercutida no Brasil inteiro E a nossa intenção não é aqui culpar a vítima, no caso ela, tá bom? E sim mostrar aí a realidade E ela já conseguiu voltar para o Brasil, beleza? Eu queria abordar aqui alguns pontos que muitas pessoas comentaram aí em postes por aí E além da romantização de ter uma vida com um coreano, existe aí o julgamento da violência feito por um homem feio Como assim, Ricardo? Não sei se vocês irão concordar comigo, beleza? Pois ninguém fala disso, ninguém mesmo Tipo, as pessoas estão falando Abre aspas Mas ela foi pegar logo um coreano feio Fecha aspas Outros comentaram Abre aspas Nem sempre um feio, mas um feio Fecha aspas A outra também comentou Abre aspas Não caio nesse golpe, pois meu padrão é alto Fecha aspas E as pessoas esquecem que a violência não tem rosto bonito e nem feio Infelizmente, qualquer um pode fazer violência contra uma pessoa Quando eu vejo esses comentários, eu fico pensando Se fosse um coreano bonito, então podia fazer a violência contra a mulher que estaria tudo certo? Não, né gente? Não importa se o homem é feio ou bonito Ele tem que ser tratado da mesma maneira São pessoas covardes, sendo homem aqui no Brasil ou na Coreia Sendo bonito ou feio, não importa a nacionalidade Nem a questão física A mulher tem que ser tratada com respeito em qualquer lugar do mundo Sobre a romantização de ter uma vida com um coreano, isso vem de anos, né? Muitos canais aí, fanbases, tem culpa disso Mesmo que de forma direta ou indireta E não vem dizer que não, porque é verdade, viu? As pessoas romantizam isso E esquecem que a vida real é mais dura e cruel Tenham cuidado Hoje em dia as pessoas mostram uma coisa Mas entre quatro paredes ou quando você desliga a câmera Tudo pode mudar E o sonho pode virar um pesadelo, viu? Então, cuidado quando você vê alguém romantizando as coisas A vida real é muito mais complicada do que você pode imaginar E pra finalizar, que essa história possa servir de lição para as pessoas, né? Não é só com o coreano Quantas histórias igual a essas já aconteceu no mundo? Mas as mulheres tiveram aí vergonha de contar Quantas, né? Mas, enfim, que a Jaqueline aí possa ficar bem no final disso tudo Bom, era isso que eu queria trazer hoje Agradecer a sua audiência Aproveita aí e se inscreva no nosso canal Curta aí nosso vídeo Esse é o Kpop News Eu sou o Ricardo E a gente se vê!